Senhor, Pai, dentro do membro do Senhor, eu estou aqui de juízo e me preparo para te apresentar cada um ano, Senhor. E se encontra aqui nesse caderno aqui, meu Deus, quantas pessoas você está aqui, meu Deus, quantas pessoas precisando, Senhor, das nossas orações. Meu Deus é aqui, Senhor, com muitos nomes, juntamente com o Espírito Santo, com o meu juízo dobrado, com o nosso caderno de oração, Senhor. Senhor, está aqui, sem muitos nomes, inscritos no Instagram, pessoas, meu Pai, que de oração, Senhor, no Facebook, no Instagram, pessoas que de oração, Senhor, Jesus, aleluia, no meu canal do Youtube, pessoas que de oração, Senhor, no meu WhatsApp, pessoas que de oração, Senhor, aleluia, no meu particular. Senhor, meu Deus, eu tenho muitas pessoas, meu Pai, que necessitam, Senhor. Meu Deus, muitas pessoas, meu Pai, aleluia, que estão clamando, Senhor, por uma causa, meu Pai. Meu Deus, essa causa na justiça, salva-se, ande-canto, e faça, ande-raça. Meu Deus, que essa pessoa está esperando sair há muito tempo, e ainda não saiu, Jesus. Deus, e talvez, meu Pai, em teu coração, no teu pensamento, já se deu como perdido, mas em nome do Senhor Jesus, meu Pai, como profeta do Senhor Jesus, na terra, eu quero profetizar, Senhor Jesus, aleluia, na vida desses perdidos aqui de oração, justamente com o teu Espírito Santo, do juízo dobrado, e vai levar, Senhor, cada nome que está nesse caderno, que é o Pai Celestial, Senhor, a bênção, Senhor, a cura, a libertação. Ó, o Espírito Santo, uma porta de emprego aberta. Ó, o Espírito Santo, uma causa na justiça, Senhor, sendo assinada pelos juízes, dos juízes. Ó, o Espírito Santo, essa pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Pai, enfermo. Essa pessoa, Senhor, que há muito tempo, Pai, encontra também, internada dentro do hospital. Ó, o Senhor, ela não aguenta mais, Senhor, até mesmo essa acompanhante, Jesus, aleluia, que está acompanhando essa criança, Senhor Jesus, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas pessoas necessitadas, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa, Papai, que se encontra dentro de uma prisão e nesse momento também está orando, Senhor. Essa pessoa que está desesperada, gritando, teu socorro. Assim como o Senhor Jesus, aleluia, muitos missionários, pastores também estão dos juízes dobrados, pedindo, Senhor, para essas pessoas também que estão necessitadas, Senhor. Assim como também, Senhor, o grupo de mulheres de fé e de oração também, Senhor. Aleluia, muitas mulheres também de joelhos dobrados, clamando, Senhor, por essas vidas. Meu Deus, o Espírito Santo, eu te entrego cada nome aqui, Jesus. Cada nome. Que esta oração, que esses pedidos de oração, que esse nome aqui venha chegar, teu Pai Celestial. Releva os meus olhos para os montes de onde me verá o socorro. O meu socorro, Senhor, que é o pedido dessas pessoas. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, meu Deus. Quantas pessoas desesperadas, meu Pai. Quantas pessoas já perdendo as esperanças, Senhor. Quantas pessoas, Jesus, dizendo, meu Pai, Jesus, que vai parar, que vai desistir, que vai gritar mais. Mas em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero profetizar. Na vida de cada nome que está aqui neste caderno, Senhor. Na vida de cada pessoa, que nesse momento, essa mãe que chora. Esse Pai que chora, Senhor. Com meu Deus, você é um para a libertação do teu filho. Da tua filha, meu Pai. Essa mãe, Senhor, que há muito tempo ora, Senhor. Essa esposa, orando pelo teu esposo. Esse esposo, clamando pela tua esposa. Esse Pai, Senhor Jesus, pedindo. Senhor Jesus, desesperadamente. Aonde o meu filho estiver. Ó, Senhor, eu não aguento mais. É tanta situação. Ó, meu Deus. Você se enxerga, esse adolescente. Que se encontra neste momento, também sendo escravizado, Jesus. Está na escravidão, Senhor Jesus, de Satanás, meu Pai. Viciado no vício das drogas, Senhor Jesus. No vício da bebida cólica, meu Deus do céu. Esse Pai de família. Meu Deus, ele tentou, ela tentou. Mas, quando ele pensa, Senhor Jesus, que está tendo força, de repente, vem a recaída. Mas, em nome de Jesus, mais uma vez, como profeta do Senhor na terra. Eu estou aqui, clamando por essas vidas, meu Deus. Ó, meu Pai. Precisamos orar, buscar muitas pessoas necessitadas. Meu Pai, das nossas orações, Senhor. Ó, o rabasso, meu decante, faz-se, meu Pai. Ó, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, por essas pessoas, Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Cada nome, meu Deus. Oh, Jesus, essa família que era tão feliz, meu Pai. E, de repente, meu Pai, o mal entrou, Jesus. E tudo começou a desmoronar, a inveja. Meu Deus, essa obra de macumba que foi feita por essa família, por esse casamento. E, de repente, aquele casamento que era feliz, meu Pai. Ai, meu Deus, o mal entrou. Mas, em nome de Jesus, mais uma vez, eu profetizo. No meio dessa família, a bênção, a paz. E que esse mal que entrou, Jesus, para destruir, para trazer, Senhor. Aleluia, separação no casal, para destruir a família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é batendo por retirada, Maria Padilha. Maria Padilha, que ela vai subindo e faça, meu Deus. Em nome de Jesus, vai repreendendo, Senhor. Vai tirando esse demônio, Senhor, na vida desse casal. Esse homem que, muitas vezes, meu Pai, em vez de sentir, meu Pai, desejo pela Tua esposa. Ó, esposa, sentir pelo Teu esposo. Meu Deus, não sente mais desejo, porque o Espírito de Maria Padilha entrou, Senhor. E coloca desejo nesse homem apenas, meu Pai. Aleluia, pela prostituição. Salmo, mas a partir de hoje, como profeta de Deus, eu profetizo também a bênção, Senhor. E esse mal, esse demônio dos infernos, meu Pai, que tem atrapalhado esse casamento. Essa Maria Padilha dos infernos, ela não tem mais força, não tem mais poder do que o Senhor. E através da minha oração, através de oração de muitos missionários, pastores. Grupo de mulheres de fé e de oração. Todo o mal já está batendo por retirada no meio das famílias. A nave assobe, ande face, ande race, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, meu Pai. Essa pessoa que está desesperada, angustiada, dizendo, Meu Deus, eu não quero que o meu casamento acaba. Ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu clamo por essa pessoa, Senhor. Meu Deus, eu não quero que minha porta de emprego se fecha. Ó, Senhor, eu tenho filhos pra cuidar. Essa pessoa que clama também, Jesus, aleluia. Ó, meu Dabás Subiandefácia, que está pedindo, Senhor, pelo teu esposo. Essa pessoa também que está pedindo um varão. Essa pessoa que está pedindo uma varoa, Senhor. Essa pessoa que há muito tempo ora também, Senhor, pedindo um filho. Essa pessoa que há muito tempo, Senhor Jesus, aleluia. Ó, meu Pai já foi em vários hospitais, passou em vários médicos, meu Pai. E nada, meu Pai, aleluia, de engravidar. Mas em nome de Jesus também, como profeta do Senhor, profetizo, Senhor. Visita agora esse ventre dessa mulher, meu Pai, aleluia. Ela pede tanto um filho, Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com Ana. Assim como o Senhor fez com muitas mulheres na Bíblia, com muitas mulheres hoje. Aqui na terra, na Abás Subiandefácia, que não podia ter filho. E de repente, Senhor, aleluia, ela começou a sentir, meu Pai, algo diferente. E de repente, o filho começou a ser gerado dentro da sua barriga. Eu profetizo também, Senhor, essa pessoa que tem desejo de ser mãe, Senhor. Eu profetizo, meu Pai, a bênção, a libertação. Eu profetizo, meu Pai. Eu profetizo essa criança começando a ser gerada nesse ventre, Senhor. Nesta barriga, em nome de Jesus. Eita, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Há uma porta de emprego aberta. Há muitas portas de emprego abertas, meu Pai. Tem gente agora chorando, porque, Senhor, vai amanhecer o dia e não tem o pão para o seu filho tomar café. Enquanto tem muitos, que tem muitos, meu Pai. Alguém ainda tem um coração bom e vai e ajuda, mas vai trabalhando nos corações, porque muitos só estão pensando em si, Senhor. Enquanto o vizinho do lado, meu Pai, está ali gritando, desesperado, chorando. Porque não tem uma mistura para comer, Senhor, até mesmo o ovo. Tem alguém aí, Senhor Jesus, comendo, Senhor, do bom e do melhor e não se importando mais. Ó, Senhor, com as pessoas não está tendo amor próximo. Eu te agradeço também por essas pessoas. Meu Pai está vivendo na fartura. Mas vamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, arabachubi andefácia. Vamos sentir amor próximo. Amor próximo não é só arabachubi andefácia na frente das pessoas. Dizer que ama, dizer que está ajudando, mas não está ajudando, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor conhece, o Senhor suba os nossos corações. O amor próximo não é você dizer que está orando, que está buscando ir para as vidas. Mas quando, na verdade, você não está buscando, você está usando, arabachubi andefácia, andefácia, essa palavra. Apenas mostrando que está ajudando, mas, na verdade, não está ajudando. Mas o Senhor está vendo tudo. Nada vai ficar encoberto diante do Senhor. Você pode orar, você pode clamar, abachubi andefácia. Mas se você também não tiver o amor, assim diz o Senhor, nada vale. Tem muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas carentes de oração. Muitas pessoas, aleluia, até mesmo mandam mensagem para você dizendo, eu estou precisando de uma ajuda na minha vida sentimental, um amor. Eu estou precisando de uma ajuda financeira, uma causa na justiça. Um filho meu que está sendo escravizado nas drogas. Uma pessoa que está na cadeia. Uma pessoa que está no hospital internado, gritando de dor. E quantas vezes você diz ainda, pessoas que dizem, eu estou orando, estou buscando. Mas, na verdade, não está. E o meu Deus está vendo tudo. Mostrando que está ajudando, mas não está ajudando. Na frente do homem, quem vê assim, quando Deus fala homem, ele fala homem no sentido de mulher. Está mostrando que está ajudando, mas não está ajudando. Ai, só querem se aparecer. Mas que nesta noite, terra na vez, subiando e face. Alá, e decante e face. É como profeta de Deus, que o Senhor se apareça. Aleluia, que o Senhor cresça. E nós, como profeta de Deus, diminua e continua clamando. Porque nós não podemos fazer nada. Mas aquilo que nós não podemos fazer, nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar por essas pessoas. Aleluia. E ao dobrar os nossos joelhos, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que tem alguém ouvindo a nossa oração. Nós temos que acreditar que tem alguém em terra. Anabá, subiando e face. Anabá, subiando e face. Eu estou tomando cada nome. Cada nome que está escrito aqui. E a providência de Deus está chegando. Porque o Espírito Santo, ele pega cada nome. Quando eu marco o nome. Oh, terra, anabá, subiando e face. Nesse caderno. É marcando o nome. Juntamente com o Espírito Santo. E chorando, dizendo, meu Deus. Tem pessoas aqui que eu nem consegui marcar, Senhor. Mas eu vi lá. Ore por mim. Eu preciso muito de oração. Jesus, quando eu vi, Senhor. Aqueles nomes também ali sendo estranhado, meu Deus. Oh, meu Deus. O meu coração chorou. O meu coração chorou. Juntamente com o teu Espírito Santo. Porque muitas pessoas estão necessitadas, meu Pai. E nesta madrugada, Jesus. Não só essa, mas todas que eu colocar os meus joelhos no chão. Anabá, e que cada terra, anabá, subiando e face. Essa palavra que sai da minha boca, juntamente com o Espírito Santo. O Senhor pode visitar a casa de cada pessoa, de cada nome que está aqui, Senhor. Eita, tá lá, e decante e face. Nem todas as orações na madrugada, Senhor, eu vou gravar. Porque o importante é que teu Espírito Santo leve a oração. Aleluia, que ora comigo, ao Senhor, meu Pai. Mas estou gravando esta gravação, esta oração, nesta madrugada, para mostrar para pessoas. Que além de dizer, meu Deus, aleluia. Que aqui não tem um profeta mentindo, dizendo o que está buscando e não está buscando pelas pessoas. Mas como profeta de Deus na terra, meu Pai, além de orar pelas pessoas, meu Pai. Além de profetizar em teu nome, Senhor, eu quero morar no céu. Assim como essas pessoas estão também lutando pela salvação. Porque está difícil, mas o Senhor Jesus nos deixou na tua palavra, dizendo. Filhos, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Porque não está sendo fácil, é muita perseguição. Mas dentro da nossa própria casa, assim como a tua palavra fala, no meio da própria família. Quando fala família dentro do ministério. Quantos querendo derrubar um outro, meu Deus do céu. A babasso e canto e falo assim, Anderás. Quantos brigando por cargo dentro da igreja, esquecendo o dia atrás das almas. Quantos enfeitando o Senhor o templo. Lógico, o templo tem que ser livre. Porque está recebendo almas do Senhor. Mas estão esquecendo Jesus. Aleluia. Não estão se preocupando com as almas. Muitos, meu Pai, aleluia. Estão usando também os dívidos nas ofertas, meu Pai, aleluia. Olha aí, dá baço, subindo a palavra para tirar proveito das pessoas. Mas com a tua palavra, fala, Senhor, aleluia. Aquele que trazer o dízimo à minha casa, terra. Lá em Malequias, para o antimento da minha obra. O Senhor abraço, porta, janela dos céus. Mas muitos estão usando o Senhor Jesus, aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para alimentar a si mesmo. Eu sei, Jesus, aleluia, aleluia. Que o profeta, o Senhor que cuida. Eu sei que o Senhor vai usar pessoas para ajudar, Senhor. Para não deixar faltar nada na vida do homem e da mulher de Deus. Mas tem muitos usando essa palavra para tirar proveito de pessoas carentes. Sabe aquela pessoa carente de oração, meu Pai? Aquela pessoa que está clamando. Ou fará, mas subindo, não é fácil. De repente, ela conta, confia em alguém. E conta a situação. E de repente, aquela pessoa mostra que está ajudando, mas não está. Mas está querendo tirar proveito, meu Pai. Um pouco que a pessoa tem. Mas assim, ela subindo, é como o profeta de Deus também na terra, meu Deus. Meu Deus, vai tirando Jesus os lobos. Meu Deus, que essas pessoas, meu Pai, aleluia. Eles podem enganar, Jesus, essas pessoas. Mas o Senhor está vendo tudo. E se não se consertar, encontra a vida, Papai. Porque ele encontra a vida, tem chance, tem oportunidade. A nós, se o avião der fácil, o Senhor pode voltar. E essas pessoas vai ouvindo o Senhor, apartai-vos de mim, que eu não digo, mas Senhor. Aí vão dizer, mas Senhor, eu fiz isso, Senhor. Eu busquei a obra missionária, mas na verdade, aleluia, pastores, meu Deus. Na verdade, eu não estava fazendo para Deus. Meu Deus, em vez de estar cuidando do rebanho. Ai, terra, estava expulsando. E Deus diz assim, aleluia, eu não vim para expulsar o meu povo, eu vim para trazer. Anai, terra, grande vai ser o ai daqueles que estão usando esta palavra, por engano. Mas é como a Tua palavra fala também, Senhor. Anai, chubicão, te face, ande raça. A palavra está sendo pregada, não importa se é com fingimento. Não importa se é ganho para si mesmo, pessoas que fazem para ganho e para si mesmo. O importante é que a palavra está sendo pregada, mas se essa pessoa não se consertar. Eita, meu Pai, grande vai ser o ai dessas pessoas. Deus diz assim, terra, cante, cante, fássia. Ai, o meu povo clama, o meu povo clama, o meu povo chora. Eu vejo, Anai, o sofrimento do meu povo. Ei, mas o Senhor está vindo, voltando, está buscando a Tua igreja. Está tirando a Tua igreja do sofrimento. Está tirando a Tua igreja, terra. Oh, está levando. As portas já estão se abrindo. E muitos que se diz, Anai, assume, quebra a boca, dizendo. Alalai, decante, fássia, derrace, eu quero morar no céu. Mas quando na verdade, terra não consegue deixar as coisas. A bobinove, o adultério, a prostituição. A bebida alcoólica prefere as coisas mesquinhas deste mundo. Mas não estão focando na salvação de verdade. Mas ainda há tempo de arrependimento. Eu vim para o pecador, mas para o pecador que se arrependa. Essa pessoa que está orando por alguém da família, meu Pai. Essa pessoa que está orando por alguém da família, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pela libertação. Terra. Anai, decante, fássia, derrace. Oh, Espírito Santo que leva minhas orações. Que leva oração, Senhor. Aleluia de profetas que também nesta madrugada há horas, Senhor. De mulheres de Deus que nesta madrugada também estão pedindo, Senhor. Em cima do monte. É dentro da Tua casa como eu estou aqui de joelhos, Senhor. Às vezes não é essa hora. Mas na hora de deitar, Senhor, é a minha noite. Essa mulher que está clamando pelo Teu esposo. Dizendo, meu Pai, o meu esposo não deixa eu ir para a igreja. E quando eu vou, quando eu chego dentro de casa. É uma guerra dessa melhoria para esse pastão, Senhor. Para quando começar os cultos, essa pastora. Terra, subir onde é fácil. Não passar muito e estender o horário. Porque tem essa mulher, Jesus. Que ela precisa chegar no horário certo em casa. Eu sei que muitas vezes passa 10, 15 minutos. Terra. Em tudo nós temos que ter sabedoria. Porque eu posso chegar. E pessoas que podem chegar meia noite. Pode passar uma hora, duas horas. Mas tem pessoas que estão lá, estão te adorando. Mas se passar da hora, chegar em casa é uma guerra. Esse filho também, se passar da hora, chegar em casa é uma guerra com o pai, com a mãe. Esse filho que está orando, Senhor. Oh, meu Deus, assim como eu orei um dia, Senhor. Os meus anos de idade, pelos meus pais. Oh, meu Deus, salva o meu Pai. Salva a minha mãe, Senhor. Conceda o pedido de oração desse filho. Conceda o pedido de oração dessa mãe, desse pai, desse esposo. Conceda o pedido de oração dessa tia, desse avô. Terra, cante, faça e ande, raça. E neste momento eu quero te agradecer. Abaixo, ande, faça. Aqui no vídeo gravado. Terra, anabé, subi, ande, faça. E quero entregar. Terra, cante, faça e ande, raça. Cada nome que está escrito aqui, papai. Até mesmo nomes que eu não cheguei a notar. Abaixo, ainda vai chegar, Senhor. Pessoas gritando, pedindo socorro. Faz aquilo que eu não posso ajudar, Senhor. Eu informo o material. Aquilo que eu não posso fazer. Mas eu posso dobrar os meus joelhos e clamar. Porque eu sou filha do dono. Eu sou filha daquele que tem. Somos filhos daquele que tem. Eita, subi, ande, cante, faça e ande, raça. E te entrego em nome de Jesus. Alabar, fia, ande, raça. Ana Carolina, ore comigo. Ore o sábado 91. Terra, nave, a subi. Eu mesmo gravando mesmo. Pode orar para encerrar a instauração. A terra, dai, a subi, ande, faça. Junto comigo aqui o Espírito Santo. Ai, a minha filha também se encontra orando comigo, gente. E hoje a terra, ela está gravando, mas o Senhor sabe. Alai, subi, cante, faça. Anai, a subi, ande, faça. A terra, o propósito, a oração. Pode orar, Ana Carolina, em nome de Jesus. Enquanto eu seguro a palavra e o cadete com cada nome. O sábado 91, em nome de Jesus. Que não é um sábado qualquer. Tem muitos que estão orando como se fosse apenas uma mensagem qualquer. Mas é uma mensagem que traz vida para dentro da tua casa. Pode orar em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo bloquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola a meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à sua direita. Mas tu não serás antigido, somente com teus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sentarão em suas mãos, para que não tropece com seu pé em pedra. Pizarás o leão e o áspede. Calcará as pés do filho do leão e da serpente, pois que então encarecidamente me amou. Também o livraroei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei. Dar-lhe a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos debedores. Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E você que ora, e você que busca, e você que clama, se você tem algum amargo contra o irmão ou contra a irmã, em nome do Senhor Jesus, antes de você dobrar o seu joelho, antes de você fazer uma oferta no altar, vai até esse irmão, por mais que muitas vezes você diz, mas não foi eu que errei. Ai, mas o coração está magoado. Por mais que não foi você, faça a tua parte. Peça perdão, se essa pessoa não quiser te perdoar, você fez a tua parte. Quando passar por alguém que às vezes essa pessoa não te dá paz, dá paz pra essa pessoa. Se essa pessoa não aceitar a tua paz, a paz vai voltar pra você. Mas vamos mostrar a diferença. Vamos ser segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia, porque mágoa não vai trazer você a lugar nenhum, terra. A mágoa vai impedir a sua salvação. Imagina, Jesus, e você está com esse rancor, com essa ira. Ah, mas essa pessoa me fez muito mal. Deus me leva lá em Jonas. A terra, na baixo, subiando e faça, quando o Senhor Jesus pediu para que ele fosse, a cidade de Nível, levar a palavra em volta de libertação daquelas pessoas em arrependimento. Ele não quis ir, porque estava com o coração magoado, porque fizeram muito mal os pais dele ali naquela cidade. Mas quando o Senhor manda, não importa o que a pessoa fez, faça. Porque o Senhor está alternando. Assim como eu e você tivemos uma oportunidade. Essa pessoa para mim merece uma oportunidade. Você vai, não vai? E se você chegar, a pessoa lá e assumir o defaço, não te receber bem, tira a poeira dos teus pés e não volte mais ali. Mas não fica furioso, não. Você fez a tua parte. Ah, eu fui e não resolveu nada. Ah, eu fui e parece que a pessoa não me recebeu bem. Vai chegar em lugares que você vai chegar e não vai ser bem recebida mesmo, não. Vai chegar em lugares que você vai chegar com fome e vai sair com fome. Mas a obra está sendo feita. Eita, glória, o teu salário vem do Senhor. Não fique esperando pelo homem. Eu estou orando, eu estou orando e ela não me dá nada, ela não me dá nada. Eita, é de graça, gente. É de graça. Esta palavra aqui, aleluia, o preço já foi pago numa cruz. Não só na cruz, mas nas perseguições. Desde o ventre, terra, terra, terra. Vai subindo e faça o nosso Jesus foi perseguido. E hoje uma pequena perseguição na tua vida, uma pequena perseguição na nossa vida, nós queremos desistir. Ei, terra, estamos na terra. Anai, peça a Deus força, ajuda. Anai, me assube, ande, faça. Vamos fazer o índio do Senhor. Nem todo lugar vai ter aplauso, não. Tem lugares que você vai chegar que ninguém vai aplaudir. Mas enquanto ninguém está te aplaudindo, o Senhor está te aplaudindo. Faça para o Senhor. Porque se você estiver fazendo para o homem, você não vai conseguir. Você não vai chegar. Mas enquanto você estiver fazendo para Deus, você vai chegar. Oh, Espírito Santo, já desde já te agradecendo. E eu creio que cada nome, cada pessoa que ainda vai mandar o nome também, antes, já estou orando aqui, Senhor. Porque eu já vejo muitas pessoas pedindo oração. Já está, quando eu estiver anotando nesse caderno, pessoas que eu não consegui nem anotar aqui. Esses nomes já estão levando, porque só delas estão anotando o nome, pedindo, Senhor. Oração, Senhor. É porque, Senhor Jesus, por mais, meu Pai, que essas pessoas têm pedido as esperanças, é porque têm fé. E juntando com a minha fé como missionária do Senhor na terra, com a fé de muitos missionários, mulheres de Deus, homens de Deus. Aleluia, a fé gira milagre. E para a fé girar milagre, tem pessoas de joelho orando. E se tem pessoas de joelho orando, o Espírito Santo está levando a oração ao Pai. E se a oração está chegando ao Pai, o Pai está trazendo resposta para essas pessoas. O Pai está trazendo resposta, tem resposta de Deus. As coisas vão começar a mudar, viu? Eita, aquilo que estava só ruim, aquilo que não está vindo para frente, vai começar a ir para frente. Eita, terra, porque tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Tem mulher que dobra os joelhos. Assim como estou dobrando aqui nesta noite, orando para alguém que está ouvindo. Eu sei que você também vai ouvir esta oração. Mas o maior, terra, que tem que ouvir esta oração nesta madrugada, é o Pai Celestial. E Ele vai te dar a resposta, a resposta que eu não posso te dar. Eu posso dobrar os joelhos e clamar pela tua vida. Mas a resposta, quem vai dar, é o Senhor Jesus. O milagre vai acontecer, não importa a situação. Às vezes você está olhando para o tamanho do gigante. Mas em vez de você olhar para o gigante, olha para o tamanho do Deus que nós servimos, gente. Para o Deus. Muitos deuses, não. Aí você diz, mas Deus, quem é, Pai? Deus é o Pai de Davi? Deus é o Pai, ela é a subiantefácia? Deus é o filho de Davi? É o filho de José? Não. É o filho de Deus? É Jesus de Nazaré? A toda honra e toda glória é Ele. Foi Ele que veio o mundo. Porque Ele olhou do céu em ninguém. Eita, o profeta, por mais que era fiel, não ia conseguir terra. Eita, terra, lá baixo, biando, é fácil que Ele conseguiu. Toda honra e toda glória é Jesus de Nazaré. É Ele que pega cada nome aqui e agora. É Ele que pega cada nome aqui e agora. Levado pelo Espírito Santo. Assim como Ele falou. Quando aquele discípulo preocupado disseram, Senhor, mas o Senhor vai embora e vai nos deixar só. Ele respondeu para os seus discípulos assim como responde para você. Você não está só. Eu vos deixarei o Espírito Santo, aquele que ora comigo. Aquele que intercede ao Pai. Aquele que diz. Ó Senhor, essa pessoa, Jesus, aleluia, está falando que vai desistir, que não quer mais. Que não vai lutar mais pelo teu casamento. Que não vai lutar mais por esta causa. Mas na verdade, essa pessoa, Senhor, apenas está falando da boca para fora. Essa pessoa está pedindo socorro. Alai. E o socorro de Deus vai chegar para a tua vida. Meu Deus, eu te agradeço. E te entrego em tuas mãos. Terra, alabassub, andefas, anderrácia. Esse pedido, mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti. E eu creio que cada nome que foi anotado nesse caderno. O meu Pai, que está no trono, ele se levantará. Por minha causa, pela tua causa. E você vai começar a ver as coisas mudar. Dentro da tua casa, no meio da tua família, no teu emprego, dentro do teu ministério. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o que está acontecendo na nossa igreja, Jesus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, quando tem dez portas abertas, tem duas que estão tendo o amor de verdade. Meu Deus, meu Deus. O Espírito Santo chora comigo nessa madrugada, meu Deus. Pessoa, pessoas entrando, Jesus. Pessoa, pessoas entrando, Senhor, doente. Está saindo doente do mesmo jeito. Mas eu profetizo como profeta de Deus. Eu vou entrar doente, mas vai sair curado. Porque a igreja é hospital dos hospitais. A igreja também é dentro da tua casa. Mas quando o Senhor manda você ir para o templo, vá. Não deixa que Satanás domine a tua mente, dizendo que a igreja é dentro de casa. Eu sei que onde nós estivermos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter a luz. Mas você vai ter aquele tempo de estar na sua comunhão, no seu corpo, adorando ao Senhor juntamente. Com aqueles que um dia também vai subir ao céu. Porque a comunhão tem que começar daqui. Se você não tem comunhão de estar no meio do povo de Deus, como é que você quer estar na glória com o Senhor louvando, louvando, louvando? Mas Deus diz assim. Aonde estiver um ou dois ou três ali falando de meu nome. Não é falando da vida do próximo, não é pegando o microfone. Eita, terra. Está jogando indireto. Às vezes também não tem gente jogando indireto. Às vezes Deus está usando alguém e você está falando, está jogando indireto para mim. Meu Deus do céu. Às vezes tem alguém ali precisando ouvir. A pessoa recebeu e você está murmurando. Você, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Eita, mas Deus diz assim. Estou tomando providência. Estou entrando nas igrejas, viu? Estou entrando no ministério. Eita, terra na minha subiando é fácil. Obrigada, meu Pai. Muito obrigado por esse minuto de oração. Vou continuar minha oração aqui, Senhor. Você está na gravação. Alá, e decante. Confiando e acreditando. Que aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que nós não podemos fazer. Nós podemos dobrar os joelhos e clamar. E clamar. E oração será ouvida. Será ouvida. Será ouvida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Grória a Deus. Obrigado.